O meu mundo é espargado, mas eu sinto como um guião Rimas e mais rimas, cá parece ilusão Relivo 54, minha maneira de pensar Que rei, agora vais ter que louvar Acredito ou não acredito, o meu pensamento não é nada mal É simplesmente odiado por quem não vive o real Como tal, vivo escondido por trás de algo imenso Quando penso, não me ofendo, cago e deixo para trás Recordo ações passadas, ilusões criadas Enormes obcecados, embatimentos, viciados O pavio esgota, passa o tempo, bate à porta Não há licença, não importa, tome novas decisões Rápidos e eficazes, acorda espíritos e dragões Cunas aos milhões, decapitam as ilusões Se luta, estou formado, desconfio, algo de errado Se passa nas cabeças deste povo ultrapassado Há muito tempo, e vem enterrado no sofrimento Há muito tempo O sofrimento não é vida para ninguém Se te sendes rodeado, vozes para lá do além Se me perguntas quem, eu digo de quem sou Sou um puto mal-olhado ao qual o mal apençoou Amor, carinho, o que é isso? Não conheço Sou a foto do meu pai e por isso penso o que penso Agradeço ao senhor por o alimento não faltar E quanto ao amor não tenho nada para falar Trapasso é difícil, confesso esquecer Alguém que já gostei e agora não posso ver Na frente acontece, tropeço e dou de caras Com a merda de repente, chamam em esplezas raras Consta-me entender maneiras de pensar Chavalas novas enterradas numa vaga sem lugar Falam de tudo, acabam sempre por esconder Palavras mágicas que ninguém quer viver De momento sou culpado de poder influenciar Se não queres, não ouças, se gás podes entrar O meu mundo é já afrentes, eu venho vindo à ilusão Isto é o que eu penso A livre representação Meu mundo é esbarcado, mas eu sinto como um guião Rimas e mais rimas, ficava essa ilusão A 1054, minha maneira de pensar Peguei, agora vais ter que levar O meu mundo é esbarcado, mas eu sinto como um guião Rimas e mais rimas, escapa essa ilusão